Antes da gente começar, eu queria mostrar pra você, olha só o que chegou aqui, tá vendo só? Vou até abrir aqui pra mostrar, que eu já tirei. É o meu cartão da Nômade, exatamente como você vai receber o seu cartão da Nômade, do mesmo jeito que eu recebi. Esse daqui é o cartão Nômade, que eu vou ser muito sincero, até vou falar pro João, eu falei, imaginava que o cartão fosse justamente amarelo, e no fim das contas é um cartão que é branco, mas eu achei sensacional, é o meu cartão de débito da Nômade, que você também pode ter, é só você abrir a sua conta na Nômade, fazer a solicitação, que o cartão chega com 10 dias, e você pode usar. Detalhe, vem até escrito na cartinha as coisas que você vai ter, por exemplo, cartão de débito pra compras aqui nos Estados Unidos, saques em mais de 55 mil ATMs aqui nos Estados Unidos, você pode usar o Apple Pay e também o Google Pay pra fazer o pagamento, e detalhe, é Mastercard. Além disso, você pode usar pra o que você quiser também, dentro das possibilidades de um cartão de débito de uma conta que é americana, num banco americano. Então, baixe agora o aplicativo da Nômade pra você poder ter acesso ao cartão Nômade, que vai chegar na sua casa aí com 10 dias de... logo depois que você fizer a solicitação, e você, com toda certeza, vai ter todas as vantagens, inclusive o dólar mais barato do mercado, é 1.1% de OF em cima do dólar comercial, na sua primeira transação você não paga a taxa de serviço, e isso é muito bacana. E fora que você tem também a possibilidade de mandar dinheiro daqui dos Estados Unidos pro Brasil. Então, baixe lá o aplicativo, use o nosso cupom paulosergio15, que vai te dar 15 dólares de cashback. Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo pra você, e você sabe que a gente está na contagem regressiva pra que tudo aconteça. Então, muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que me segue nesse Instagram que aparece aqui embaixo sempre, lá eu estou atualizando, mas com mais velocidade. As coisas estão acontecendo, eu estou colocando lá, claro que a gente não tem todos os detalhes, por conta do tempo que eu tenho aqui no YouTube, que é muito maior, e aí eu acho que fica muito mais tranquilo. Bom, as notícias que eu tenho pra atualizar você pra agora, é justamente o seguinte, de manhã a gente teve uma visita inesperada, que na realidade já estava tudo marcado mesmo, que é da Kirsten Cinema, lá na Casa Branca. Ela esteve lá pra conversar com o Joe Biden a respeito do projeto de reconciliação orçamentária de 3,5 trilhões de dólares, que está sendo elaborado pelos democratas, que você sabe bem que inclui também a questão da imigração. Ela é meio opositora, ela faz parte desses democratas moderados, junto com o Joe Manchin, que não estão querendo assinar essa lei com 3,5 trilhões, ela quer passar menos que isso. E aí ela foi ter essa conversa com o Biden. Não houve ainda uma divulgação oficial da Casa Branca a respeito dessa conversa da Kirsten Cinema com o Biden. O Joe Manchin está marcado pra ser recebido hoje à noite, então imagino que vai ser um jantar que ele vai ter com o presidente Joe Biden, então o Joe Manchin conversa à noite, imagino que já em cima também do que a Kirsten Cinema decidir junto com o presidente a respeito da lei de reconciliação orçamentária. Tudo isso porque eles acreditam que a lei como um todo, que tem várias partes que foram distribuídas para vários comitês, inclusive o comitê judiciário que cuida da questão da imigração, ela vai acabar passando pelas mãos da Elizabeth MacDonald e a gente sabe que a partir daí vai para a votação no Senado. Eles discutem muito essa questão do teto de 3,5 trilhões, porque acredita-se que vai ser um rombo muito grande na economia. A gente acaba esquecendo que, ok, parte do déficit que foi deixado pelo governo Trump anteriormente foi de quase 5 trilhões a mais na dívida, parte disso foi por conta da pandemia e boa parte foi por conta do corte de taxas dos mais ricos, mas ninguém comenta isso, se comenta agora dessa possibilidade de ter um déficit maior por conta dessa lei de reconciliação que seria menos de 1 trilhão de dólares, bem menos do que 1 trilhão de dólares em 10 anos e não em 2, 3 anos como aconteceu na gestão anterior, mas tudo bem, eu sei que tudo isso vai acontecer e a gente tem uma notícia mais importante além dessa história toda que é a questão da Elizabeth MacDonald. Já fizeram o caso, estão apresentando para ela, eu até pensava, não, isso aí vai ser dentro da sessão do Senado, não, não é dentro da sessão do Senado, a sessão do Senado aconteceu hoje de manhã, acabou agora no comecinho da tarde lá em Washington e não teve nenhuma menção à questão do projeto de reconciliação orçamentária. O que aconteceu foi que tem a sessão e tem os bastidores, o que acontece por trás, que ninguém sabe, que depois vem e vamos ter as coletivas, enfim, para se falar a respeito disso. Os olhos hoje do Congresso se voltam para ginastas olímpicas que estão falando a respeito de um caso de assédio sexual no time olímpico e isso está sendo uma audiência aberta, não se fala em outra coisa. também tem a questão do Blinken, que também está falando sobre a retirada dos americanos do Afeganistão, mas a questão da reconciliação segue firme e forte porque hoje seria a data final, o deadline que foi dado pelos próprios democratas para que as comissões apresentem os seus textos para poder seguir adiante. Até a Elizabeth Warren hoje de manhã fez questão de dizer assim, deadline é muito importante porque daí você coloca as pessoas para trabalhar e por mais que elas furem esse deadline por algumas horas ou de repente um dia, mas você está colocando essas pessoas para trabalhar em cima desse prazo, que é um prazo muito curto. Então o que vai acontecer a partir de agora? A gente aguarda a decisão da Elizabeth McDonald, que por sinal, me parece que por conta dessas tratativas que estão acontecendo nos bastidores envolvendo outros senadores e envolvendo também o presidente Joe Biden, eu acredito que ela vai acabar aprovando. Então a gente vai subir essa hashtag aí, aprova Betinha. Vocês preferem aprova ou aceita? Vocês que sabem aí, aceita Betinha, eu acho que é melhor. Hashtag aceita Betinha. Lá no meu Instagram eu tenho falado bastante a respeito disso e tenho levantado essas hashtags. Lembrando que a gente tem uma série de situações que vão acontecer na sequência falando sobre reconciliação orçamentária. Depois que passar por ela, aí sim a gente vai ter a votação, que por isso é imprescindível que todos os democratas embarquem nessa votação. Então a gente precisa dos 50. Outro assunto que eu queria trazer para vocês é justamente a situação que foi anunciada ontem, mas hoje à noite no SBR News a gente vai falar mais a respeito com o doutor Marcelo Gondim porque eu ainda estou esperando uma análise melhor porque olhando assim, o anúncio que foi feito pela imigração é que a partir de agora, a questão dos vistos F, M e J, J inclusive para algumas solicitações acadêmicas, eles em algumas situações específicas, os solicitantes não terão que passar por entrevista. Mas isso é uma decisão do agente consular, não é algo que, ah não, agora todo mundo, depois que depois vão falar, o Paulo falou que todo mundo agora não vai ter entrevista de visto de estudante. Não, é mentira. Você tem que fazer a sua solicitação normal e é justamente isso que a gente está esperando o doutor Marcelo explicar como é que vai funcionar, se o consulado vai avisar olha, não tem entrevista, pode passar para pegar o seu visto, a gente não sabe. Tem algumas regras que eles colocaram, que são regras, por exemplo, você não pode ter tido nenhum tipo de visto negado ou cancelado pelo consulado, você não pode, na realidade, ter... São três regras, se eu não me engano, essa questão de você não ter tido nenhum tipo de visto cancelado, nenhuma solicitação que foi cancelada, para você ter essa BNS, você precisa ter tido um outro visto que foi emitido para você. Então, por exemplo, você tem um visto de turismo, esse visto de turismo, você tem ele com você, ele é válido, te ajuda para ter essa exceção de não ter uma entrevista para o seu visto F1, por exemplo, isso vai te ajudar, mas você não pode ter tido, por exemplo, uma outra tentativa de visto F1 que foi cancelada, que foi negada, por exemplo, não cancelada, foi negada e você tem o seu visto de turismo apenas, você tem que ver, vai ser caso a caso, o doutor Marcelo vai explicar hoje à noite no SBR News, aproveita para participar lá, a gente vai abrir o sinal para você poder fazer suas perguntas, a gente vai falar sobre tudo, inclusive sobre essa novidade da imigração, que eu acho muito bacana. Paulo, e sobre os vistos de turismo? A gente ainda não tem absolutamente nenhuma posição do governo americano a respeito da volta da emissão dos vistos de turismo. Essa situação do visto F1, por exemplo, foi uma coisa que a doutora Renata antecipou lá no SBR News, a gente mostrou aqui também no canal, e que vem de encontro com essa informação da Renata, que fala justamente sobre essa facilitação para os estudantes estrangeiros estarem aqui ajudando as empresas, como as universidades, e também as escolas de inglês como segunda língua, porque elas precisam dessas pessoas, e por isso a gente vai ter esse, esse era o tipo de facilitação que a Renata falava naquele vídeo que a gente conversou, naquela entrevista que ela deu aqui na emissora. Agora a gente espera à noite, o doutor Marcelo explicar melhor, e também tirar as dúvidas a respeito da reconciliação orçamentária e a questão dos imigrantes, que a gente está de olho, você vai lá, me segue no Instagram também, porque lá eu estou atualizando a todo momento, todo momento saiu alguma coisa, a gente está atualizando, principalmente porque isso vai acontecer nos bastidores, é algo que vai surgir num tweet, alguma coisa assim, e eu vou trazer isso para você assim que bater para mim, então espere, me siga, que a gente vai trazer as informações como a gente na realidade quer, sempre da melhor maneira, e bem apurada, inclusive para não ficar aquela coisa de, mas não é verdade, fulano disse que não era, a gente traz para você com as fontes em cima, e hoje até o que eu fiquei muito feliz, inclusive, porque hoje a gente teve a aprovação do Wesley, que é um dos nossos clientes dessa semana, e a aprovação dele, entre tantas outras que a gente teve, foi muito especial, porque ele falou assim, Paulo, depois que a gente teve a mentoria, depois que eu fiz a mentoria com você, eu estava muito confiante para poder encarar a entrevista com a gente consular, e seguiu da forma como você disse, e isso é muito legal da gente saber, que a gente está dentro daquilo que realmente é, e isso é muito bacana, então, eu acredito que a gente está no caminho certo, agora se você quer saber quais são os segredos disso, conversa com a gente lá no PJ Visa, você pode chamar pelo Instagram, ou ainda pelo e-mail, atendimento.paulosergio.com.br, que a gente conversa com você, e te mostra todas as ferramentas que você precisa, para poder encarar o agente consular, na hora da sua entrevista de vista, e de repente você nem vai precisar da sua entrevista, por conta dessa definição nova, que foi estabelecida aí pelo governo americano, por conta da imigração mesmo, então fique atento, porque essa mudança é muito importante, e à noite a gente conversa com o Gondim a respeito disso, e me siga no Instagram, para a gente te trazer todas as informações. Minha dica hoje é da Mila, para você que quer estudar em Orlando ou em Miami, você pode vir para a Mila, a Mila vai te... Bom, primeiro, eles batem muito nessa questão da gramática, que é muito importante, o speaking também é essencial, para quem quer, na realidade, conversar e falar com todos aqui, nos Estados Unidos, fazer bons negócios, e de repente conseguir, inclusive uma vaga de emprego bacana, então, você tem a opção de estudar em Orlando ou em Miami, você entra em contato com eles, está aqui embaixo, o contato do time Mila, tanto de Miami quanto de Orlando, para você poder saber mais, e tirar todas as suas dúvidas, a respeito dessa escola, que a gente assina embaixo, de verdade, obrigado pela sua audiência, fique bem, um beijo no seu coração, e vamos torcer para que as coisas aconteçam, haja coração amigo, é teste para cardíaco, essa situação da imigração, tomara que a dona Elisabeth passe logo, e que a gente tenha esses 50 votos, lá no Senado, que é o que a gente mais espera agora, eu nem estou muito preocupado com a Elisabeth, eu não estou muito preocupado com ela não, acho que vai dar tudo certo, no fim das contas, vamos ver o que vai acontecer, fica ligado que a gente está aqui sempre, fique bem você, e Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo, tchau.